Olha, o SESC está se preparando para inaugurar um grande projeto lá na cidade de Floriano. Você está vendo aí as imagens do novo SENAC lá de Floriano. É o SENAC que vai ter cursos para atender a população e aí é o projeto, a planta eletrônica desse novo espaço do SENAC que vai dar à população a possibilidade de formação em diversas áreas. É um projeto realmente impressionante. Aqui ao meu lado está o presidente da FEComércio, Valdeci Cavalcante, que vai conversar conosco a respeito deste novo empreendimento e de como isso pode modificar a vida da população no município de Floriano. Doutor Valdeci, muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí. A inauguração acontece quando, doutor? Boa tarde. A inauguração acontece agora sexta-feira, dia 16, às 19h30. Nós convidamos toda uma população de Floriano para ver realmente de perto essa maravilha que é esse centro cultural que vai a população sentir uma Floriano antes e outra depois da inauguração desse centro cultural. Porque aí vai possibilitar a participação da juventude e do público em geral em participar de eventos como desfile de moda, concurso de música, concurso de peças teatrais. Tem espaço para tudo isso. De manifestação cultural. Nós teremos aí um teatro de arena. Nós temos também escola de dança, escola de qualquer manifestação corporal. Nós temos a escola de informática, corte e costura, moda e beleza. Temos salão de beleza muito bonito. Museu do comércio. Então, quer dizer, uma estrutura muito importante com internet à disposição da sociedade toda. Então, o Floriano realmente está de parabéns em receber centro, porque realmente a cidade de Floriano corresponde às nossas obras que a gente tem apresentado do SESC e do SENAC na região. Pela planta que nós estamos vendo aí, olha, tem esse teatro de arena, que por si só já é uma estrutura que impressiona e muito, né? É verdade. Mas quanto de área construída há nesse projeto de Floriano? Aí são 5 mil e poucos metros quadrados que estão de obras aí, de espaço cultural aí, né? E ele está colocado ao lado de uma bela escola do SENAC também, onde a gente já atende uma demanda de Floriano muito grande. Agora, Floriano tem correspondido. Tanto é que nós temos também em Floriano um centro de lazer com o nome de Jorge Batista e agora foi aprovado um projeto do Departamento Nacional de se construir uma bela escola em Floriano, uma escola do SENAC. Os investimentos lá acontecem justamente porque a população tem correspondido. Tem correspondido, tem demanda. É como em Picos, em Picos nós inauguramos o SENAC, um prédio de 5 andares e nós vamos inaugurar agora em maio um SESC muito bonito, muito grande e já começamos um outro prédio de 5 andares do SENAC porque a população recorreça. Bom, quer dizer, Picos tem demanda para as obras do SESC e do SENAC. Bom, nesse de Floriano vai oferecer, serão oferecidos também alguns cursos. Por exemplo, quais seriam eles? Na área de informática, na área de corte e costura, na área de danças, todo tipo de dança, na área de beleza, tem também salão de beleza completo para dar todos os tipos de depilação, corte, pintura, manicure, esse tipo de manifestação. Tem também uma área de saúde, onde você vai fazer cursos sobre uso de bisturi, sobre tipo enfermagem, enfermagem mais aprofundada. Então, nós temos todo esse tipo de serviço oferecido à população nesta área de Floriano. Em Picos, vai ser a ampliação de oferta de cursos e de espaços? É, em Picos já estamos fazendo um novo prédio, mais um prédio de 5 andares, que já tem um de 5 andares, estamos fazendo mais um. E vamos inaugurar em maio já o SESC. E estamos aqui também com o nosso centro cultural de Teresina, que é a maior obra do Piauí hoje, é centro cultural. E esse centro cultural, nós tínhamos marcado a inauguração dele para o dia 30 de junho. Mas recebemos aqui um pedido do SENAC, em convênio com a diretora do SENAC, para que nós façamos um espaço para o nosso curso de língua. O SENAC hoje dá sete cursos de línguas. Inglês, francês, espanhol, italiano, mandarim, está faltando uma... São sete cursos, sete línguas que nós ministramos aqui no Piauí. E esses cursos de línguas vão sair ali da Avenida Miguel Rosa e vão ficar dentro do centro cultural em um andar a mais, que nós já vamos começar um andar a mais. Doutor Gustavo Almeida já projetou. Então, houve uma alteração no projeto. O senhor está falando daquela obra que fica na Avenida Cajuína. Avenida Cajuína. Ali, só teatro, nós temos três teatros ali naquele centro cultural. Temos cinema, aí tem escola de cinema, escola de arte, escola para quem trabalha com televisão, pessoal do cinegrafista e outras atividades de televisão. Nós temos também galeria de arte, nós temos internet de sonho para a população, restaurante, pizzaria, cafezinho. E nós temos tudo o que você imagina que se pode ter no centro cultural. Nós vamos ter, tipo também, um museu do comércio que vamos implantar ali. Então, hoje é uma obra que a gente tem a convicção de que Terezina vai se perguntar como era que Terezina vivia sem esse centro, sem esse espaço. Muito importante esse espaço. E em Parnaíba, nós estamos também fazendo uma obra gigante. Isso é uma obra de dois hectares, são 20 mil metros, essa obra. É um centro empresarial. É um prédio muito bonito do Senac, no estilo moderno, para 20 mil alunos. E estamos também fazendo um prédio, numa arquitetura clássica, que é um centro empresarial do comércio. É um prédio da Federação do Comércio, onde nós vamos aglutinar bancos, cartórios, empresas. E vai ficar uma facilidade muito grande para que o empresário e as pessoas, em geral, tenham a oportunidade de resolver seus problemas burocráticos neste local. Agora, doutor Valdeci Cavalcante, nós recebemos a informação de que o SESC de Luiz Corrêa receberia um dos maiores toboáguas do país. Essa informação é verdadeira? Aconteceu o seguinte, o presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo, o Zé Lino, que é meu amigo, ele comprou um toboágua gigante para fazer frente lá no Espírito Santo. O Espírito Santo é muito rico, tem espaços muito bonitos lá do SESC e do SENAC. Então, ele recebeu esse toboágua, mas ele ficou maior do que a estrutura dele permitia. Ele esqueceu de examinar o espaço que ele tinha. Então, ele ficou com esse... e estava reclamando disso lá numa reunião da CNC. Eu digo, por que você não doa para o Piauí, que é pobre? Isso está doado. Você paga o freio, eu digo, pago. Aí já mandamos buscar esse equipamento. Todos já estão em Luiz Corrêa e nós estamos começando, hoje talvez até já licitando essa obra. Para começar agora, terminar o inverno, a gente começa essa obra. Já para até o final do ano, a montagem é rápida. Vamos ter em Luiz Corrêa um espetáculo de toboágua na beira do mar. Você sai da água do mar, já toma um banho ali numa ducha e já vai para o... Para o toboágua. Para o toboágua, que vai ser um espetáculo para o Piauí e para o Nordeste. Doutor Valdeci, para a gente finalizar, o senhor tem uma ideia, um projeto de aproveitamento do que seria o porto de Luiz Corrêa, com uma espécie de marina, aproveitando melhor aquele espaço. Como é que está o diálogo com o governo do Estado para garantir os investimentos e fazer com que haja ali uma grande obra também do SESC? Bem, eu sou uma pessoa obstinada e eu coloquei na minha cabeça que eu vou fazer aquele porto. Deus me permita ainda viver alguns anos, porque nem que seja com meus recursos eu vou fazer. Se meus filhos não me interditarem e vou vender as minhas coisas, eu vou fazer aquele porto. Porque agora eu paguei R$ 150 mil de um projeto novo. Esse projeto eu vou apresentar aqui para você, está terminando essa planta eletrônica aí. Porque ninguém consegue tirar aquelas casas que estão no fundo ali do chove-amarração. Que chega até a lagoa de 15 hectares, onde seria a estação ecológica de amarração, que eu chamo também de marina. Porque tem que fazer o porto e a marina, porque não pode ficar aquela sujeira ali não. Então, aquelas casas não podem sair e sem que aquelas casas saiam, fica difícil fazer o porto e a marina. Mas eu tenho um arquiteto muito inteligente, jovem, inteligente, doutor Francisco Costa, e ele bolou uma coisa interessantíssima. Ele disse, doutor Rodassi, vamos fazer isso. E eu concordei e deu certo. Ele está trazendo uma avenida da beira-mar, que sai lá do mole, aquele paredão de pedra que tem lá, aquela avenida sai de lá e passa no fundo das casas que estão ali no fundo do chove-amarração. A avenida que passaria entre o chove-amarração e aquelas casas, e aquelas casas teriam que sair, não vão mais sair. Por quê? Porque eles são mais de mil casas. Não tem um ser humano que consiga tirar aquelas casas ali. Não tem quem tire. Levaria anos e criaria um problema social muito grande. Então, nós vamos passar uma avenida no fundo das casas, na margem da lagoa. E já sentei com o doutor, com o Kim, que é o nosso prefeito, para que na próxima semana, eu vou passar a semana lá com o chapéu na cabeça, eu e ele, com topógrafo, com os técnicos do meio ambiente, fazendo um levantamento perfeito. Vamos trazer para o governador. Ele prometeu ajudar. Se ele não ajudar, nós vamos fazer de qualquer jeito, porque os parnaibanos fizeram União Caxeirão, fizeram Estrada de Ferro, fizeram tudo, fizeram hotel, tudo com dinheiro do bolso. Então, eu vou fazer um trabalho desse, para a gente fazer isso com o nosso dinheiro. Mas esse porto tem que sair. Eu queria agradecer ao doutor Valdeci Cavalcante, presidente do Fé Comércio. Presidente, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Eu é que agradeço e fico feliz em poder ter a oportunidade de expressar aqui e mostrar para o povo do Piauí a nossa luta em prol desse porto de Luiz Corrêa e das coisas boas para o nosso Estado. Muito obrigado pela sua participação.